Ser guerreiro é ir sempre em busca da vitória, superar-nos sempre e nunca desistir e ter fé sempre no nosso mágico. Esta cidade é uma cidade diferente, é como se fôssemos todos uma família, e muita gente que a gente não vê à semana, vemos no dia do jogo, é o que nos usa, mas claro que a gente sente que é a nossa família que vai jogar, o Braga. Esta camisela é muito especial, já esteve em Espanha, já esteve em Inglaterra, já esteve na Irlanda. Foi uma oficina pelo Alá, numa partida contra o PSG. Esta camisela representa tudo, lembro-me de cada vitória que o Braga tem, eu estou com ela. Por isso, acompanha-me sempre. O nosso melhor jogador é ter uma camisela dele, ainda por cima, jogou com ela num estádio em Paris. A gente fica de coração cheio, não é? Tento sempre levar a mesma roupa interior e a mesma meia, para ver se está à sorte. A moverna é o símbolo, é o símbolo, a camisola, é tudo, é os valores. Sinto um orgulho, um orgulho grande e o amor incondicional. O bando, tu entras em campo, de vermelho e branco, o estádio vai ser... Liga-nos o amor à camisola. Liga-nos, liga-nos o futebol.